E a guarnição da Polícia Militar, da 2ª Companhia de Polícia Militar, ali da cidade de Alto Alegre do Maranhão, fez a apreensão de um rapaz identificado como Juan Carlos Nogueira. Ele foi preso pela guarnição com uma arma de fogo. O que diz o relatório da polícia é que ele estava ali nas imediações do bairro Santo Antônio, quando, ao avistar a guarnição, expulsou uma reação de suspeita. Ele logo ficou nervoso. A guarnição, em uma abordagem, acabou encontrando essa arma de fogo. Só que essa arma não é qualquer arma. É uma arma .40 de uso restrito, uso exclusivo das Forças Armadas. O Juan Carlos Nogueira teve a sua prisão realizada em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e apresentado na delegacia da cidade de Alto Alegre do Maranhão, onde o mesmo ficará à disposição da Justiça. O outro registro que trazemos é desta motocicleta que o Tenente Alex enviou para a nossa produção. Ele disse, João, essa moto foi roubada de um samateuense que veio até Miranda ou passava por Miranda, esse é o relato, e que, enquanto ele estava ali tomando um café, ele foi abordado por dois elementos do centro de Miranda e teve essa moto roubada. Já se passaram em 15 dias em torno, segundo as informações. E a guarnição do Tenente Alex, lá da cidade de Miranda do Norte, que é subordinada ao 23º Batalhão, encontrou essa moto e, com as informações, deu certinho aí com a moto deste samateuense, que ficou sem a sua motocicleta pelo menos 15 dias atrás, enquanto estava em Miranda do Norte. O certo é que a moto já foi, inclusive, entregue para o proprietário, mas antes passou pela DP de Miranda do Norte para os procedimentos legais. Esses são os registros deste último fim de semana, das últimas 48 horas, aqui na região, incluindo o 23º Batalhão de Polícia Militar, com a sede aqui no município de São Mateus.